Música A bancada Ferteling considera subsídio fosse fase da rua que na fatinlaia solução a tu resolve o problema folha em fós. Subsídio fase da rua que na begoverno continua a oferecer a companhia Alfa Dili no Criativo Furec Fania Mercado. A bancada oposição Ferteling considera se ela fosse solução, tamba timor-leste continua em Porto Fós, Rússia e Líor, não é o fôlego em continuação. A companhia para a sua fós e Líor não é a solução. Isso garante a solução quando você produz. Então, o ensino aqui é que você produz e apoia o serviço que você produz. Se você produz, não é o fôlego em contato, não é o fôlego em contato, não é o fôlego em contato. E isso foi a motivação para a sua produção e aproveitar o terreno abandonado. Para ela, a iniciativa para ela produz. Se lá, ainda não é dependência, não é a Bambairoa, se for na fatinha tem que só sabaliou na fatinha. Todo o tempo, se acompanhar as pessoas, nós estamos em uma velhão, por exemplo, se recebeu, 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 se recebeu. E aqui para cobertura, Giamen.